Gente, que barulho é esse? Que barulho, patroa! Tá fazendo barulho aqui, Cida! Eu tô ouvindo barulho não, eu tô ouvindo demais! Cida, que barulho é? Tá fazendo barulho aí, Cida! Que barulho, meu Deus do céu! Não tem barulho não, parece que eu tô ouvindo demais! Não, tá... Cida tá fazendo barulho aí no seu chinelo! Tá fazendo barulho aí, Cida! Patroa! Cida, o que é isso, Cida? É o prego, né, patroa? Ah, não, Cida, eu te pago tão bem pra você ficar colocando prego no seu chinelo! Pra você não ter vergonha, não? Que coisa feia, Cida! Que feio! Pila, comprei um chinelo novo, Cida! Vai ficar carregando, rastando... Hoje em dia, a gente foi uma baiana, já vem com o preguinho junto pra gente enfiar aí... Não sei disso não, vai ficar arrastando prego pra lá e pra cá, Cida? Eu não tô acreditando nisso não, gente, olha só! Ela vai vir atrás de mim, olha só! Olha o barulho! Vocês tão ouvindo? Olha só! Vamos lá! Ah, não, vou andar perto de você, não! Credo, o que que tem? Eu, hein? Vou andar perto de você, não, que eu rastro... Paga mais, paga mais que eu continuo! Mas eu pago bem, eu pago! Você paga bem? Eu pago! Fica aqui! Qual o que? Fica aqui, menina! Eu pago bem! Vai na frente, depois eu vou! Eu já vou o GVP, já! Não, vai na frente, depois eu vou! Tchau! 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 Tchau!